Olha, você falou de Oriente Médio, Uribe, a gente vai voltar nesse assunto para atualizar a nossa audiência sobre a situação por lá também, porque pelo menos 19 pessoas morreram no novo ataque de Israel a uma comunidade cristã no norte do Líbano. Essa informação foi confirmada pelo Ministério de Saúde libanês. Quem traz as atualizações de volta em nossa tela é Américo Martins. Conta, Américo. Pois é, Tainá, esse ataque é muito diferente de outros ataques que Israel tem feito no Líbano e mostra que os israelenses podem e estão atacando alvos no território todo do Líbano, sem muita distinção ali de onde são esses ataques. Israel, obviamente, sempre diz que está em guerra com o Hezbollah e está atacando posições do Hezbollah. Mas por que esse ataque é diferente? Dois motivos. Em primeiro lugar, é um ataque que aconteceu ao norte do país, uma pequena vila que se chama Aitou e que fica a cerca de 100 quilômetros ao norte de Beirute e o segundo ponto é uma vila cristã. O Hezbollah é um grupo xiita, muçulmano-xiita, encontra muito apoio, de fato, no sul do país, onde é uma área muito xiita, e também no Vale do Becá, além dos subúrbios ao sul de Beirute. Neste caso, nós estamos falando de uma vila cristã. Obviamente que o Hezbollah, eventualmente, pode sim ter colocado armamentos, pode sim ter também seus militantes e soldados naquela região, mas é uma região onde eles não controlam, não é um local tradicionalmente ocupado pelo Hezbollah. De qualquer forma, 19 mortos já, mais de 10 feridos também, isso segundo informações da Cruz Vermelha Internacional operando lá no Líbano. Nós não temos mais detalhes. Israel ainda não comentou por que atacou essa vila no norte do Líbano, uma vila cristã, não é uma vila xiita, não é uma área onde o Hezbollah costuma operar. Mas isso mostra, mais uma vez, a capacidade de Israel de atacar em qualquer ponto. Inclusive, criando uma polêmica muito grande, como a gente reportou nos últimos dias, de ataques das forças de defesa de Israel contra posições da ONU, das forças da ONU, a Unifil, que são forças internacionais, a Unifil criada no final da década de 70, justamente para tentar manter a paz entre o sul do Líbano e ali o norte de Israel, entre todas as facções em guerra, e foi atacada. Isso foi criticado muito pela comunidade internacional, porque qualquer ataque contra as forças da ONU é, obviamente, um ataque contra o direito internacional. Lembrando que a Unifil, essa força multinacional criada pela ONU, tem o apoio e foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, mais um ataque israelense, além daqueles ataques contra o Hezbollah.